Hoje vamos comentar uma questão de direito ambiental do tema Princípios Constitucionais do Meio Ambiente, EIA, RIMA, Constituição Federal. Vamos ao enunciado da questão. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio Alternativa A, da precaução. Alternativa B, da prevenção. Alternativa C, da vedação ao retrocesso. Alternativa D, do poluidor pagador. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Alternativa A, alternativa incorreta pelo gabarito oficial da OAB. Apesar de haver controvérsias. Observação. A OAB deu essa questão como incorreta. Entretanto, a maior parte da doutrina atrela este princípio na realização da EIA-RIMA. Não apenas a doutrina majoritária, como também a jurisprudência pátria, já deu entendimento favorável à concretização do princípio para a realização da EIA-RIMA. Alternativa C, este princípio, como o próprio nome já sugere, veda o recuo, ou seja, uma nova lei que diminua uma sanção já instaurada por uma outra já pré-existente. Alternativa incorreta. Alternativa D, alternativa incorreta pelo gabarito oficial da OAB, porém há controvérsias. Observação. O poluidor pagador, por força do artigo 225, caput da Constituição Federal, teria a obrigação de preventivamente evitar os danos ambientais, justamente com as EIAs, razão pela qual a alternativa poderia também ser considerada correta. A alternativa B, alternativa correta, pois o princípio da prevenção é, de fato, o principal norteador do EIA, opção que deve ser assinalada, apesar de as alternativas A e D estarem também corretas. Observação. A OAB não anulou esta questão, mesmo com as controvérsias explicadas nas alternativas A e D. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma